Como um zumbi que não morre nunca, o projeto de Imposto Único está de volta ao debate da campanha presidencial. A ideia é a principal bandeira da candidata do União Brasil, Soraya Tronik. Há quase 30 anos, o Imposto Único foi o carro-chefe da campanha de outro presidenciável, o então deputado federal pelo Rio Grande do Norte, Flávio Rocha. Em 1994, o dono da Riachuelo percorreu o Brasil defendendo o Imposto Único, idealizado pelo economista Marcos Sintra, o mesmo que é vice de Soraya Tronik na eleição de 2022. A ideia do Imposto Único é sedutora, prever a substituição de todos os tributos de natureza declaratória por apenas um imposto. Seriam extintos mais de duas dezenas de tributos entre impostos federais, estaduais e municipais. A proposta concebida por Marcos Sintra nunca vingou na plenitude, mas o Imposto Único surgiu travestido em imposto do cheque, CPMF, a contribuição sobre movimentação financeira, que de provisória virou permanente até cair no Congresso Nacional, e mais recentemente na ideia de taxar transações digitais. Volta e meia, o Imposto Único aparece como a panaceia para resolver os problemas tributários do país. Não resolve. Sabe por quê? O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. A voracidade do Estado brasileiro por impostos é enorme. O sistema é extremamente complicado e ninguém se entende na federação. Na divisão do bolo tributário nacional, a União fica com mais de 65%, os Estados com cerca de 25% e o restante da arrecadação vai para os municípios. Há mais de 30 anos se fala em reforma tributária e ela não sai do papel. Há quem diga que se edita duas normas tributárias por hora nesse país. Eu acho um exagero, mas é o que apontam especialistas em tributos. Diante do emaranhado desse, só dá para concluir uma coisa. Essa história de Imposto Único é utopia. É de difícil execução no Brasil. É coisa de político para discursar na eleição. Para falar bonito. Para vender promessa que não se realiza. Agora é bom ressaltar uma coisa. O debate serve, é importante, para colocarmos na agenda pública a necessidade de simplificação do sistema de impostos do país. A carga tributária no Brasil representa 33% do PIB, produto interno bruto. Menor apenas que a de Cuba, 42%. Muito imposto e pouca coisa em troca na forma de serviços públicos eficientes e de qualidade. É muito imposto para grande parte da população brasileira ainda passar fome, não ter emprego e viver na miséria. E aí E aí Obrigado.